Termogênicos, eles realmente funcionam? Os suplementos termogênicos têm ingredientes naturais projetados para acelerar seu metabolismo e aumentar a queima de gordura. Alguns dos suplementos termogênicos mais populares incluem cafeína, chá verde, capsaicina e outros extratos vegetais. Embora esses ingredientes certamente tenham efeitos pequenos e positivos no metabolismo, não está claro se esses efeitos são significativos o suficiente para ajudar as pessoas a perder peso ou gordura corporal. Então veremos os termogênicos mais usados e se de fato funcionam. Fica até o final que você vai esclarecer muita coisa. Número 1. Cafeína. A cafeína é um estimulante encontrado naturalmente em mais de 60 plantas diferentes, incluindo café, cacau, chá, noz de cola, guaraná e erva mate. Aumenta os níveis de adrenalina, um hormônio que estimula as células adiposas a liberar ácidos gráficos na corrente sanguínea, onde podem ser usados pelas células para obter energia. Este estimulante também reduz o apetite e aumenta o metabolismo, ajudando você a queimar mais calorias enquanto come menos. Pesquisas descobriram que cada miligrama de cafeína consumido ajuda a queimar 0,1 calorias adicionais nas 24 horas seguintes. Isso significa que tomar uma pílula de 150 microgramas de cafeína queimaria 15 calorias adicionais ao longo de um dia. Em humanos e animais mostram que doses de 3 a 5 microgramas de cafeína por quilo de peso corporal são mais eficazes para aumentar o metabolismo e aumentar a queima de gordura. Como os efeitos da cafeína no metabolismo são relativamente pequenos, é improvável que a suplementação tenha um grande impacto no peso corporal. Mas pode ajudar quando combinada com outras mudanças na dieta e nos exercícios. Número 2. Chá verde. O chá verde contém dois compostos que têm efeitos termogênicos, cafeína e galato de epigalocatequina. EGCG. Como já vimos, a cafeína estimula a liberação de adrenalina, o que aumenta o metabolismo e aumenta a queima de gordura. O EGCG potencializa esses efeitos retardando a quebra da adrenalina para que seu empatório seja amplificado. A pesquisa descobriu que os suplementos de chá verde com cafeína podem aumentar o metabolismo em cerca de 4% e aumentar a queima de gordura em 16% por 24 horas após a ingestão. No entanto, não está claro se esse efeito leva a uma perda significativa de peso ou a redução na gordura corporal. Uma revisão descobriu que pessoas com sobrepeso ou obesas que consumiram suplementos de chá verde diariamente por pelo menos 12 semanas perderam apenas 0,04 quilos e reduziram o tamanho da cintura em apenas 2 centímetros. No entanto, uma revisão diferente descobriu que indivíduos que tomaram suplementos de chá verde pelo mesmo período tiveram uma perda de peso média de 1,3 quilos, independentemente da dose tomada. Mais pesquisas são necessárias para entender melhor como o chá verde afeta o metabolismo e a composição corporal. Número 3. Capsaicina. A capsaicina é a molécula que torna a pimenta picante. Quanto mais picante a pimenta, mais capsaicina ela contém. Assim como a cafeína, a capsaicina estimula a liberação de adrenalina, o que acelera o metabolismo e faz com que seu corpo queime mais calorias e gordura. Também reduz o apetite, fazendo com que você coma menos calorias. Juntos, estes efeitos fazem a capsaicina uma poderosa substância termogênica. Uma revisão de 20 estudos descobriu que os suplementos de capsaicina podem aumentar o metabolismo e queima calórica em cerca de 50 calorias por dia, o que pode levar a uma perda de peso significativa ao longo do tempo. Outro estudo mostrou que os dietistas que tomaram 2,5 microgramas de capsaicina em cada refeição queimaram 10% mais gordura nas 24 horas subsequentes, em comparação com o grupo de controle. A suplementação em 6 microgramas de capsaicina diariamente também foi associada a reduções na gordura da barriga durante um período de 3 meses. No entanto, existem algumas evidências de que seu corpo pode se adaptar à capsaicina, reduzindo esses efeitos ao longo do tempo. Número 4. Garcinia camboja. Garcinia camboja é uma fruta tropical cujos extratos são frequentemente usados em suplementos para perda de peso. Ele contém um composto chamado ácido hidroxicítrico, HCA, que pode bloquear a atividade da enzima ATP citratoliase, que está envolvida na formação de gordura corporal. Uma revisão de 12 estudos descobriu que tomar suplementos de garcinia camboja por 2 a 12 semanas leva a uma redução 1% maior no peso corporal em comparação com o placebo. Essa é uma diferença de aproximadamente 2 libras, 0,9 quilos. No entanto, não há consenso sobre o impacto da fruta, uma vez que outros resultados de pesquisa foram misturados. Mais estudos são necessários para entender se os suplementos de garcinia camboja são eficazes para perda de peso ou redução da gordura corporal. Número 5. Ioimbina. A ioimbina é um produto químico derivado da casca da árvore ioimba africana e é comumente tomada como suplemento termogênico. Funciona aumentando a atividade de vários hormônios, incluindo adrenalina, noradrenalina e dopamina, o que teoricamente poderia aumentar o metabolismo da gordura. A eficácia da ioimbina para a perda de gordura não foi muito pesquisada, mas os primeiros resultados são promissores. Um pequeno estudo descobriu que atletas profissionais que tomaram 20 microgramas de ioimbina diariamente por três semanas tinham 2% menos gordura corporal do que atletas que tomaram placebo. A ioimbina pode ser especialmente eficaz para a perda de peso quando combinada com exercícios, uma vez que demonstrou aumentar a queima de gordura durante e após os exercícios aeróbicos. Atualmente não há pesquisas suficientes para determinar se a ioimbina realmente ajuda a queimar gordura corporal. Número 6. Cinefrina. A laranja amarga, um tipo de fruta cítrica, contém cinefrina, um composto que é estimulante natural, de estrutura semelhante à efedrina. Embora a efedrina tenha sido proibida nos Estados Unidos devido a relatos de mortes súbitas relacionadas ao coração, a cinefrina não demonstrou ter os mesmos efeitos e é considerada segura para uso em suplementos. Foi demonstrado que tomar 50 microgramas de cinefrina aumenta o metabolismo e queima 65 calorias adicionais por dia, o que pode ajudar as pessoas a perder peso ao longo do tempo. Uma revisão de 20 estudos usando laranja amarga sozinha ou em combinação com outras ervas descobriu que aumentou significativamente o metabolismo e a perda de peso quando tomado diariamente por 6 a 12 semanas. Porém, nenhum estudo tentou determinar se reduz a gordura corporal em humanos. Número 7. Misturas termogênicas. Como muitas substâncias têm efeitos termogênicos, as empresas geralmente combinam várias delas em um suplemento, esperando maiores efeitos de perda de peso. Estudos mostram que esses suplementos combinados fornecem um aumento extra no metabolismo, especialmente quando combinados com exercícios. No entanto, não houve muitos estudos para determinar se eles reduzem a gordura corporal. Um estudo de 8 semanas descobriu que pessoas com sobrepeso e obesidade que tomaram um suplemento diário contendo extrato de chá verde, capsaicina e cafeína perderam uma libra adicional, 0,454 kg, de gordura corporal em comparação com placebo. No entanto, mais pesquisas são necessárias. Segurança e efeitos colaterais. Embora os suplementos termogênicos possam parecer uma maneira atraente de aumentar seu metabolismo e reduzir a gordura corporal, eles têm alguns riscos e efeitos colaterais. Efeitos colaterais desagradáveis. Muitas pessoas toleram bem os suplementos termogênicos, mas podem causar efeitos colaterais desagradáveis em alguns. As queixas mais comuns incluem náusea, constipação, dor abdominal e dor de cabeça. Além disso, esses suplementos podem levar a um leve aumento da pressão arterial. Suplementos contendo 400 microgramas ou mais de cafeína podem causar palpitações cardíacas, ansiedade, dor de cabeça, inquietação e tontura. Complicações graves em potencial. Suplementos termogênicos também têm sido associados a complicações muito mais sérias. Vários estudos relataram uma ligação entre esses tipos de suplementos e inflamações graves do trato intestinal, às vezes perigosos o suficiente para exigir cirurgia. Outros relataram episódios de hepatite, que é a inflamação do fígado, danos no fígado e até mesmo insuficiência hepática em adolescentes e adultos saudáveis. Regulamentação. É importante lembrar que os suplementos não são regulamentados tão estritamente quanto os alimentos ou medicamentos. Eles não são rigorosamente testados antes de serem colocados no mercado. Por isso, é aconselhável ser cauteloso, especialmente com suplementos que contêm doses muito altas de estimulantes ou um grande número de ingredientes que podem interagir de maneira desconhecida. Sempre examine os ingredientes e fale com seu médico antes de decidir se os suplementos termogênicos são adequados para você. Os efeitos colaterais mais comuns dos suplementos termogênicos são menores. No entanto, algumas pessoas apresentam complicações graves, como doenças inflamatórias intestinais ou insuficiência hepática. Sempre tenha um cuidado e fale com seu médico antes de tomar um novo suplemento. Os suplementos termogênicos são comercializados como uma maneira fácil de queimar gordura. Embora haja evidências de que eles podem reduzir o apetite e aumentar o metabolismo e a queima de gordura, os efeitos são relativamente pequenos. Eles podem ser mais eficazes quando combinados com outras mudanças de dieta e exercícios, mas não são uma solução mágica. Sempre fale com seu médico antes de tentar um novo suplemento, pois algumas pessoas sofreram complicações sérias. E ficamos por aqui. Qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte? Comenta aí! Aproveita e se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!